Olá pequenos pones, como vão vocês? Como vocês viram no título, hoje eu vou andar a cavalo numa trilha Então eu vou levar vocês comigo porque vai ser muito legal, vai ser diferente E eu acho que muita gente não tem essa experiência Então eu quero trazer aqui pra vocês, pra vocês se divertirem comigo Olha quem tá reclamando porque eu não posso levar ele comigo Então é isso, eu espero que vocês gostem E simbora, porque vai ser muito legal E assim ficou pronto 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto